Fala aí galera, hoje trazendo pra vocês mais um joguinho de terror no canal, e desta vez é o Siren Head or Final Escape, o monstro cabeça de sirene do Trevor Henderson. Basicamente galera, eu acho incrível a Poison Games, a desenvolvedora desse jogo, ela não liga pra Time, Siren Head já saiu da moda, ela lança um jogo, Slender faz mais de 10 anos que saiu da moda, apesar de vez ou outra sair um jogo, ela lança e dane-se, tá ligado? Ela tem vários jogos, a Poison Games faz esses joguinhos com os mesmos gráficos há muito tempo, coloca uma historinha de fundo e os jogos dela sempre tem como você se defender, né? São joguinhos de terror mais tranquilos, então vamos lá galera, eu desliguei o Wi-Fi. Pra não rolar anúncio, tá? O link estará no fixado. Um tempo foi passando, eu e minha família, corremos, nos escudemos e lutamos. O Siren Head está atrás de a gente, a gente foi se mudando pra outras florestas pra tentar sobreviver. Ah, está chegando a última luta, a luta final, alguma coisa assim, então vamos lá. Eu já joguei alguns níveis aqui, só que eu estarei regravando aqui galera, beleza? Beleza? Então vamos lá. Vai estar no nível 1 aqui. Defenda-se mesmo e sua família. O jogo tem como você jogar tanto em terceira pessoa, quanto em primeira, e sim, o jogo já começa na putaria, desbalanceada, e todo mundo quer te fuder. Parece o Brasil. Tem como mirar nesse jogo, pior que tem. Mas não vale nem a pena mirar muito nesse jogo. Tem uma porra do Siren Head aqui também. Caralho, já estou me fudendo já, porra. Caraca, cara. Cara, esse botão... Que foi uma anota que botou o botão de correr na esquerda. Correr não, é de pular. Olha que filha da puta. Cara, tem uma cobra aqui. Vou morrer. Fudeu. Tem munição na minha casa lá, guardada, né? Ó, tem uma mulher me ajudando a minha família, né? Aqui. Cara, essa floresta é muito bizarra, mano. Já me perdi. Puta que pariu. Já me perdi, pô. Achei. Munição. Deixa eu entrar aqui em casa. Ó, alguém está mal ali, deitado na... Caraca, tamanho do rato. Ache o antibiótico e a bandana para ajudar a sua esposa. Jogar em primeira pessoa mesmo. Minha esposa está mal. Ah, galera, minha esposa. Calma, meu amor. Vou achar, tá bom? Eu vou estar achando. Deixa eu pegar todas as munições aqui, ó. Temos uma 9mm. Caraca, eu achei legal esse jogo porque ele já começa na derrota, na desgraça. A gente tem pé no jogo, é bom. Achei a porta aqui, tá? Ó, tem uma setinha. Esse carro aqui é da gente, né? Eu só não entendi porque a gente se muda para florestas, cara. Porque ele não mora no centro. Tá bom, né? Vamos compactuar. Cara, não dá para pular com o bagulho na esquerda, fi. Se fosse na direita, o botão de pular ficaria mais de boa. Tem que ser rápido nesse game, cara. Tá. Ok, pegamos um dos itens, né? Agora faltam as bandanas, cara. Nossa, mano, vou jogar um pouquinho em primeira e terceira pessoa. Ai! Na moral, não dá. Os jogos da Pós-Jongames em terceira pessoa não vindo, mano. Nossa, cara, eu buguei aqui. Tá. Nossa, tem dois Siren Reds aqui. Aproveitar que ele está bugado. Eu acho que se eu me mover, eles desbugam, então. Matar eles aqui. Cara, na moral, quem tem medo do Siren Red? O cara é um Siren Reds, velho. Na moral, mano. Tá. Ah, tem uma setinha falando para onde a gente tem que ir, né? Na moral, rapaziada. Na moral, rapaziada. Já tem um bicho aqui. Tá, pegar uma munição. Vamos rápido, vamos rápido. Que pique é essa, mano? Peguei. Ah, é fora, mano. É isso que dá uma olhada na mata, ó. Tá, tem que voltar agora. Granadinha. Eu joguei até o nível 2, tá? Tá, você pegou antibióticas bandanas. Leve para a sua esposa. Que jogo que eu sou muito doido. Isso tem que ser tão rápido. Cara, fodeu. Caraca, até um porco. Porra, essa, cara. O negócio é o seguinte. Onde que é a minha casa? Sendo que essa floresta aqui é toda igual. É aqui? É aqui. Nossa, mano. Gostei, foi bom. Fecha. Nossa, muito segurança essa casinha aqui. Ok. Eu preciso consertar meu carro. Para a gente dar o fora daqui. Tá, interessante, né? Isso aqui é o quê? A minha esposa está aqui. Isso aqui é o quê? Minha irmã? Minha mãe? Eu não sei, cara. O jogo não deixa específico. Tá? Mas que porra de casa é essa, velho? Olha a minha casa. Tem duas camas. Cadê o banheiro? A não ser que... Eu não sei, né? Eu morar em outra coisa. Isso aqui é um abrigo, cara? Eu não sei. Ou a gente só... Olha, eu estou com uma chave de carro aqui. Sei lá. Não estou entendendo nada desse game. Vamos seguir o roteiro, né? Preciso achar as chaves do carro. E o fusível. Tá, eu tenho que achar as chaves do carro, né? Vamos lá. Tec páreo. Tec páreo. Não dá tempo de pegar nada, velho. Não dá tempo. Não dá tempo. Você pegou as chaves do carro. Vá pro carro. Vou pegar um kit médico aqui. Esse número será mais pra esquerda ou pra direita? Eu não lembro, mano. Eu estou tendo um problema de localização. O jogo não diz onde é que é o lugar pra voltar, sabe? Estou vendo uma casa ali. É aqui? É aqui. Vamos lá. O que é aí? Preciso achar quatro tires. O que é tires? Isso aí. Tá, o jogo original é terceira pessoa, né, rapaziada? Deixa eu jogar um pouquinho aí. Caramba. Terceira pessoa? O bom da terceira pessoa é que tu tem uma visão ampla, né? Por essa ação eu prefiro o primeiro, cara. Acho mais... Acho melhor, mano. Cara, já vi aqui anteriormente, velho. O que é tires em inglês? Eu não lembro. Vou ter que pesquisar, mano. Ah, tá aqui, ó. Pileu. Tá. Porra, é essa, filha? O que é isso? O que é isso? Hoje vai ter bacon no jantar. Ai, cara. Mano, não dá tempo de explorar tudo, velho. Papo show, velho. Ainda bem que tá na floresta, em vez de tá em casa. Ah, só foi falar, velho. Porra. Só foi falar, meu nobre. Ué. Tá lá embaixo? Aqui, ó. Pega. Tá. Ô. Mano, o rato é do tamanho de um gato, velho. Que que é essa, velho? Que porra é essa, velho? Cara, sério. A gente entrou todo bugado na casa, mano. Tá faltando só mais um, velho. Caraca, velho. Eu adoro esses joguinhos após os joguinhos. Eu acho eles muito doidos, velho. Cara, tem que chegar extremamente perto. Peguei. Você pegou, vá pro carro. Ah. Não lembro de é. Vamos achar, né? Será que é ali, ó? É aqui. Boa. Tá, missão cinco. Né? Tá ficando cada vez mais escuro. Gente, antes de ir. Eu vou pegar uns itens aqui. Tá, o máximo da minha vida é 100. Porque tem uns jogos da Poison. Que tu pega menos. Não dá pra desativar a lanterna. Não tem como mexer em sense nem porra nenhuma. Poison Games tá mais de 10 anos fazendo jogos iguais. Só que são tão de boas. Roda em qualquer celular. Cara, eu jogo desde o meu celular de um giga de RAM os jogos dela, tá ligado? Não dá um lag, fi. Tá, gasosa. Vamos lá. O bom é que eu não tenho estamina Tá, eu posso faltar pro carro, né Cara, não vou ficar matando todo mundo Até porque não dá, parece que essa porra é infinita Na moral Nossa, eu corro pra caramba, hein Corre, meu nobre Não lembro de minha casinha, mano Tô pegando os índices pra... Agora sim, a gente sabe que é jogo, né Mas por que que Teria os índices específicos pra eu fugir Tudo bem, a gente releva, é jogo Senão não teria sentido a gente Ter munição Ah, achei Tá Defenda-se mesmo sua família E mate todos Tá Tá, agora é o último nível do jogo Cara, é cobra, é bicho Ainda bem que tem minha família me ajudando, mano Eu não vou mirar nesse jogo, não Não tem sentido, não Tu mira, ó Perde um tempo do caramba Já sei lá, sabe Tipo Não precisa muito, não Os inimigos morrem de qualquer jeito Pegar uma vidinha aqui Nem consegui Ah, o último vai ser o Silent Head, obviamente, né Ó ele Esse é o maior, é o último? Será? Tem um granada? Tem Tá indo pra onde, meu amor? Inimigos mortos Sai daqui Vambora, rapaziada Vambora, família Ó, já entraram São espertos Acabou realmente Ou precisamos correr E se esconder de novo Há anos que estamos na estrada E tínhamos falta de casa Espero que esse seja o fim É, a esperança É tudo que temos Ah, entendi Então não é a casa deles, né Eles ficam meio que E foi isso, rapaziada O Série Red persegue É onde que é que eles vão Agora entendi Final Escape 16 minutos, né Pra zerar o game Gostei Bem simples, cara Bem facinho Né Não morri nenhuma vez ali Eu acho que após o game Precisa colocar umas opções De dificuldade e tal Mas, enfim Tenho minhas críticas a ela Só que ela faz os jogos No mesmo esquema Há muitos anos já, né Eu acabo gostando São divertidos Pra passar um tempo ali São experiências curtas Pra jogar ali no fimzinho de tarde De noite, sei lá Na madruga É bem divertido Então, essa aqui é a minha família Pelo que eu te disse São meus filhos, né Eu falei Irmã, acho que são meus filhos Eu dei uma viajada, né Se é minha esposa Deve ser meus filhos Aqueles dois ali, então, né É, enfim, galera A gente veio pra cá Matamos o Série Red Matamos todo mundo Foda-se Matamos a família Série Red Matamos Puta que pariu todo aqui E é isso, espero que vocês tenham gostado Até a próxima Valeu!